A carne suína é considerada uma das carnes mais saborosas do mundo. Para mostrar como essa delícia é produzida, conhecemos o trabalho da Master, a maior produtora verticalizada independente do Brasil, fundada em 1994 em Videira, Santa Catarina. Nós somos uma empresa de alimentos, temos o processo completo desde a agropecuária até a indústria, e o consumidor final que é saboreado e que é presenteado pelos produtos Sulita, que tem um sabor irresistível. A Master tem a própria central de produção de sêmen, é onde começa todo o processo. A capacidade é para até 220 reprodutores. A produção de doses chega a 18 mil por mês. No laboratório são feitas análises de motilidade, entre outras. A produção de sêmen é para inseminar o próprio plantel. São mais de 31.500 matrizes. A gente tem oito unidades de produção próprias da empresa. Nossa meta para esse ano é produzir mais de 950 mil leitões desmamados. Então, olhando para o ano passado, deve superar os 30 mil leitões a mais do que o ano passado. Em termos de produtividade, a gente deve chegar perto dos 31 leitões fêmea ano, ou até acima, e a meta é abater mais de 29 leitões fêmea ano desmamados, para esse ano de 2019. A maternidade é uma das fases mais desafiadoras da produção, a começar pela alimentação. Os leitões mamam por até 21 dias, e a disputa por um teto é tão grande, que a equipe faz revezamento de mamada. O sistema de produção da amastra é dividido em três sítios. Sítio 1, 2 e 3. Sítio 1, até 21 dias de idade. Sítio 2, de 21 a 64 dias de idade. E o sítio 3, vai até a terminação. Daí depende muito do peso que vai fazer o abate. Ele é um sistema todos dentro, todos fora, ao indo ao alto, para valorizar a questão sanitária. Os desafios sanitários também são parte dos cuidados, e a equipe da granja está sempre atenta. A qualquer sinal de doença, as soluções da Orofino estão sempre à mão. O resolutor, por exemplo, foi usado para tratar uma infecção pós-parto. Ele tem uma boa ação para cistite em fêmeas, gestantes lactantes, infecções uterinas pós-parto. Vem um produto de uma carência baixa, até para questões de respiratório, ou em fase de creche, com uma carência de quatro dias. Então, um produto de carência baixa, com garantia e segurança. A granja tem um controle rígido do status sanitário dos animais. Como toda atividade de produção, possui seus grandes desafios sanitários, basicamente, fazendo os controles, para que você possa maximizar os indicadores zootécnicos, e isso se baseia, praticamente, num programa de medicação, de imunização do plantel, que é o essencial para que você consiga fazer a manutenção da saúde dos animais, e também práticas de biosseguridade, que no dia a dia, acabam com... para que a gente possa minimizar os riscos sanitários dentro do nosso sistema. Depois da desmama, os animais vêm para a recria e engorda. Toda a ração é produzida em fábrica própria. E para melhorar o desempenho, o aditivo nutricional Ractosuin é usado na ração. Ao atingirem aproximadamente 130 quilos, os animais vão para o abate no frigorífico da empresa. A produção média da Master é de 100 toneladas por ano, o suficiente para alimentar 6 milhões de brasileiros. A empresa oferece variedade de cortes especiais e também defumados, temperados, salames e muito mais. São mais de 100 produtos da marca Sulita distribuídos em todo o Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. A Master também exporta mais de 4 toneladas de corte in natura e miúdos congelados por ano para Hong Kong, Uruguai, Argentina, Chile, Costa do Mar Fim, Georgia, Angola, Haiti e Ucrânia. Tudo isso porque a Master e os mais de mil colaboradores trabalham para as famílias que confiam e consomem os produtos da empresa. São 25 anos de história alimentando pessoas com os valores do campo. Nosso compromisso é entregar um produto diferenciado, saboroso e que gera essa sensação de irresistível, de sabor, de prazer pelo experimentar um produto de qualidade e saboroso.